Deus abençoe e ouve-me pela picatinha da rádio, valeu, para mim e dos outros, me cagalando, vale a bênção, obrigado pela alegria, amém, picatinho, viu, bem, 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 é que Deus abençoe e proteja, alô, Doraci, Doraci do bairro do Limão, Deus abençoe e proteja, todos mandando aí, é, pedir de oração através do Zap Zap da rádio, que é o número... 3-9-3-2-1.600, ligue, ligue, é, Deus, ligue, já, alô, Sandroca!